Aí tu foi jogar onde? Aí tu foi jogar no... No Palmeiras, já? Ah, eu fui jogar no Palmeiras. Quem jogava contigo na sua época lá? Edilson, Edmundo, Roberto Carlos, Antônio Carlos, Sampaio, Mazzini... Porra, que timão, Edmundo. Que isso, brother? Sério? Sergião, goleiro, Veloso... Você foi o campeão? Fomos campeões brasileiros, campeões paulistas... Quem que era o técnico? Era o Luxemburgo? Era o Vaneiro de Luxemburgo. Porra, e... O Luxemburgo te deu muito trabalho ou você deu muito trabalho pro Luxemburgo? Eu dei muito trabalho pro pessoal porque eu não sabia nada, meu. Porque a vida foi me ensinando. Pra você ver. A primeira viagem minha de avião... Eu nunca tinha andado em primeira classe. É impressionante. A potona é enorme. Falei, caraca. A potona é enorme. A aeromoça toda hora trazia comida. Toda hora. Eu nunca sabia o que era castanha de caju. Aí veio o menduí. Falei, cara, um menduí entorto, sem casca, gostoso, né? É grande, né? Grande. E a aeromoça toda hora trazendo, 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 trazendo. Aí o Roberto Carlos olha pra mim e fala assim... Pô, tudo isso aqui é pago. Falei, caraca. Roberto Carlos. Aí eu falei, pô... Falei, beleza, né? Palmeira caprichou então, né? Pô, tem alimento cinco estrelas, mas aqui é individual. Cada um paga o seu. Falei, como assim cada um paga o seu? Pô, deve ser caro pra caramba. Eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui não, meu. Porque eu era juvenil ainda. Eu era júnior. Falei, pô, Roberto Carlos, então paga pra mim, quando eu receber o bicho, que eu tinha prêmio, né? Eu te devolvo. Falei, pô, Maral, eu tô afogado, eu não vou pagar nada não. Você tá com o seu cartão de crédito aí? Falei, tô. Vai no final do avião que tem um caixa eletrônica, você saca o dinheiro e você paga. Putz, os caras... Os caras precisavam. Me precisavam pagar nada. Falei, beleza, então. Peguei o cartão, né? Aí, pô, avião enorme. Eu fui pro fundão. Só que quando eu passei na econômica, os caras, aí, Maral, beleza. Eu, beleza. Eu ia perguntar pros caras, né? Falei, eu não vou perguntar, senão os caras vão achar que eu tô quebrado. O que eu tô fazendo lá na frente? Aí, fui até o final, pô. Puxei aqui banheiro, puxei aqui banheiro e tinha uma cortina, né? E quando eu puxei a cortina, aí era o moço e falou, você quer fazer o quê, não? Quer fazer o quê aqui? Falei, não, tô procurando o caixa. Caixa eletrônica, eu preciso pagar a bebida. Onde que eu tiro o dinheiro aqui? Falei, não, aqui é tudo dado. Foi pegadinha dos caras, pô. Não foi pegadinha do Maral, não. Foi pegadinha do Maral. Mas você sacaneava um o outro o tempo todo, né? Você vivia uma... Mas era uma coisa bem... Não, era uma coisa assadinha. Só que uma coisa que eu tava aprendendo. Então, os caras falaram, pô, Maral, não sabe. Então, vamos pegar ele. Por exemplo, quando me deram um telefone, o Edilson me levou pra morar com ele e ele me deu um telefone. Você morou com o Edilson, o capetinho? Morei com ele. Puta, Maral, tá de brincadeira. E, por exemplo, o Edilson sempre foi um neguinho vaidoso, né? É. É, por exemplo, hoje ele botou uma peruca na cabeça. Pode ver que aqui em cima fica sempre preto, aqui do lado fica branco. Pô, você tá pintando do lado, tá pintando em cima, né? Ele botou peruca? Ele botou peruca. E o Edilson, ele sempre foi muito vaidoso, cheiroso. E eu, por exemplo, ele entrava no banheiro dele, né? Porque tinha banheiro. Falei, pô, deixa eu tomar banheiro de banheiro hoje, gostar banheiro de espuma, né? E eu falava, pô, você gosta, né? E eu comecei a usar uns perfumes dele, né? Jequiti, jequiti. É. Não, é? Olha só, senhor. Jequiti. Aí eu comecei a pegar uma energia embaixo do braço, né? Aí eu fui no doutor Fernando Lepodino, que era o médico. Pô, meu doutor, acho que eu tô com uma irritação aqui, acho que deve estar com uma micose, né? Pô, me dá um embacetinho aí pra ele passar embaixo do braço, né? Ele falou, o que você tá passando? Falei, tô passando o telefone do Edilson, mas não conta pra ele não, doutor. Se não, você já viu, né? Tá passando o telefone. Ele falou, traz o nome aqui. Falei, então tá bom, então. Só que eu não sabia escrever direito. E eu peguei o perfume e levei pra ele. Falei, doutor, eu tô usando isso aqui, ó. Ó, frutas síricas. Bom pra caramba. Quer passar, passa, né? Eu falei, Maral, você tem certeza que tá usando isso aqui? Falei, tem certeza sim, doutor. Pô, tu tá de sacanagem comigo, Maral. Tava usando bom hábito. É, eu achava que ia perfum. Era bom pra caralho. Aí, Sérgio, aí o Edilson me deu um telefone, porque a gente tinha o Motorola. O Tijolão. O Tijolão, aquele grandão. Ó, eu tô com dois telefones, tá aqui meu CPF, meu RG. Então, quando a telesp celular te ligar, você passa meus dados. Só que ele me sacaninhou. A primeira ligação foi ele que ligou pro telefone. Aí, é do Edilson Silva Ferreira. Falei, sim, sim, tem o CPF dele, eu passei o número dele, o CPF, tudo certinho. A gente tá fazendo um teste aí. Você tá escutando a gente? Eu, sim, sim, alô, alô. Então, só pro telefone. Era os caras do outro lado me zoando. Era os caras do outro lado me zoando.